Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela nossa Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você de segunda a sexta-feira. Você sabe, o E-meia da Tarde é uma tradição na discussão política e, claro, o debate dos temas que fazem a pauta da cidade, da região metropolitana e do país, tanto no nível nacional também. Estamos vivendo a iminência da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, já havia comunicado a todos os seus assessores, a toda a equipe que ele nomeou, que será demitido. E hoje, por exemplo, já temos a informação da saída do Wanderson, 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 Oliveira, que é o ministro-chefe, o secretário, na verdade, secretário próximo, diretor-secretário do Ministério da Saúde, aquele que ficava ao lado do ministro Mandetta naquelas entrevistas coletivas, ali apresentando os gráficos, enfim, e os números da Covid-19. Ele se demitiu hoje, evidentemente, informado pelo ministro, que nesta quarta-feira ele deverá deixar o cargo. Profundamente lamentável, não é, o que acontece, um desastre, um desgoverno completo, um momento desses, e a gente vê um ministro que vinha se conduzindo bem, de acordo com a ciência, de acordo com os especialistas, vinha se conduzindo bem em toda essa situação, e acabou comprando aí o ódio do presidente da República, uma série de questões, uma por aparecer demais, e outra por não concordar com o tal do isolamento vertical, defendido pelo presidente da República, que não é médico, não segue à risca os principais especialistas na área da saúde, nessa área de infectologia, de virologia, epidemiologia, essa coisa toda. A situação é bem complexa, bem difícil, e fica a pergunta no ar aqui, que os companheiros também vão me ajudar a responder, se é que é possível. O próximo, o substituto do ministro Luiz Henrique Mandetta, na visão da ciência, na visão da população também, enfim, de todos nós, vai ser uma pessoa que vai assumir descompromissada completamente com a ciência, e com a saúde, e compromissada, o único e exclusivamente com o discurso do presidente, ou não? Segunda, sexta-feira, aqui na Santicília TV, 8 da noite, você acompanha a reprise, né, do ponto de vista, para você acompanhar também. Rogério Santos, secretário de governo, figura sempre empenhada aí na luta diária, aí da Prefeitura de Santos, ao lado do prefeito Paulo Alexandre, na situação complexa, outro secretário de saúde, Fábio Ferraz, também, né, situação difícil, complexa, que estamos vivendo na cidade, na região metropolitana. Rogério, com a gente aí, vai trazer aí algumas situações, algumas notícias importantes, inclusive ontem o convênio assinado com o Palácio dos Bandeirantes, com o governo do Estado, enfim, uma outra situação que ninguém lembrava mais, né, e foi aquela chuva arada absurda que aconteceu em fevereiro, e que levou a óbitos algumas pessoas aqui em Santos, outras em São Vicente, claro que o drama de Guarujá foi muito superior, foi muito maior. Rogério, prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, Boturão, amigos da bancada, hoje à tarde aí, um abraço aí para todos que nos assistem em casa. Você tocou três assuntos importantes, a questão da mudança da direção do Ministério da Saúde, espero que seja só apenas uma troca de nomes e não de conduta, nós temos que pensar e aprender, né, já que temos o privilégio, entre aspas, da pandemia chegar aqui na América do Sul, depois da Europa, depois da Ásia, depois da América do Norte, então temos a oportunidade de aprender, e aprender dentro da nossa realidade climática, da nossa realidade cultural e da nossa capacidade de resposta logística. O Brasil não tem testes, ao contrário de outros países que aplicaram e investiram bastante em testes, e a fórmula para combater essa pandemia é a testagem e o isolamento. Quem não cumpriu o isolamento depois se arrependeu, vários exemplos aí a gente não precisa mais citar aí, mas podemos recordar o prefeito de Milão, o próprio Japão, que voltou atrás com o isolamento obrigatório em algumas regiões, e também a Suécia, né, a própria Alemanha, nós vamos recordar aqui que aqui em Santos o decreto de calamidade pública, né, de estado de emergência, estado de calamidade, foi no dia 20, na Alemanha, foi dia 23, três dias depois de Santos. E o que aconteceu na Alemanha? Ele não teve que fazer simplesmente uma solicitação de afastamento social, mas decretou impositivo o afastamento, o fechamento de todos os comércios. Por ter agido de forma demorada, a Alemanha teve que agir com medidas mais severas e mais duras. Então nós temos que viver a realidade nacional. E você lembrou bem questões da cidade que continuam. Ontem estive com o prefeito em São Paulo, junto com o prefeito Pedro Gouveia de São Vicente, com o prefeito do Guarujá, Walter Suma, e foi assinado os convênios com os municípios dos 50 milhões de recursos aqui para a nossa região, que vão atender uma população, as populações dos morros dessas cidades, que sofreram bastante com o impacto das chuvas. E a gente tem que estar preparado para as próximas épocas de chuvas que vêm na nossa região. E esse recurso é bem-vindo. Muito bem, obrigado Rogério por estar conosco. Rafael Vita, advogado, especialista nas redes sociais, na internet, enfim, também conosco nessa edição. Tudo bem aí, Vitor? Tudo bem, Edgar? Boa tarde a você, ao nosso querido amigo Rogério, o Marcos Santana, os telespectadores da Santa Cecília TV, sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estava vendo uma entrevista, Edgar, do ACM Neto. ACM Neto. Na CNN, se não me engano. Prefeito de Salvador, presidente nacional do DEM. E eu nunca imaginei na minha vida que eu iria concordar com algo que ele falasse. E ele resumiu bem essa história entre o presidente da República e o ministro da Saúde, e ele disse que a situação vivida é surreal. Então, ele disse que resumia toda essa história com uma breve palavra, que é surreal. E, de fato, Edgar, não me vem outra palavra na cabeça que não seja essa. Nós vivemos um momento que talvez seja o pior momento já enfrentado pelo mundo inteiro. É só a gente ver os dados, é só a gente verificar, por exemplo, economias pujantes como os Estados Unidos, que nunca tiveram na sua história tantas entradas no seguro-desemprego. É um exemplo. Outras nações com diversas questões complicadíssimas. E nós temos aqui no Brasil um núcleo negacionista que parece ir contra a ciência, ir contra aquilo que o mundo inteiro está aí tentando cumprir. Enfim, eu particularmente acho que nós, aqui no Brasil, não atingimos o pico, tendo em vista alguns fatores, dentre eles a aplicação de forma rápida de todas as prefeituras dos Estados, como nós fizemos aqui em Santos. Já elogiei aqui outras vezes, tanto o prefeito Paulo Alexandre quanto o Rogério, o nosso governo, por tudo que fizeram, pelas atitudes rápidas, e não só por isso, por liderar o Condesby, né, Rogério? Eu acho que o Condesby nunca teve uma atuação tão preponderante quanto a que está tendo hoje. Então, hoje o prefeito Paulo Alexandre liderou todos os demais prefeitos que tomaram ações não só com comitantes, mas de natureza rápida. Enfim, a gente só tem a lamentar aí que, de repente, o país fique novamente à deriva no Ministério da Saúde, que hoje talvez seja a pasta mais importante aí, tendo em vista o que a gente está vivendo. Muito bem. Obrigado, Alvita. O nosso Marcos Santana sempre com a gente aqui, lá na ponta, conferindo as principais informações e a sua participação com a gente aqui. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo. Boa tarde a todos. Edgar, você lembrou muito bem de que a saída do ministro Mandetta é praticamente certa e o presidente Jair Bolsonaro já procura substitutos e alguns nomes já começam a ser aventados e convidados verdadeiramente. Então, alguns deles, eu gostaria de citar aqui, o presidente do Conselho do Albert Einstein, Cláudio Lothenberg, a cardiologista do INCORA, Ludmila Rajar, Anise Yamaguchi, que é uma cientista, uma pesquisadora, que é a defensora fiel da hidroxicloroquina, só que o Conselho Federal de Medicina avalia que essa droga ainda não pode ser utilizada indiscriminadamente. E temos também o chefe da empresa da Anvisa, que é tão insignificante que eu não lembro o nome dele, um terraplanista, e o Osmar Terra, que é o ministro da cidadania, e que hoje, no portal da revista Época, é revelado um áudio do Osmar Terra, encaminhado ao Flávio Bolsonaro, em que ele diz, literalmente, o seguinte, o coronavírus está despencando, o momento agora é de comemorar. Quer dizer, esse daí é o sujeito que está sendo cogitado para ocupar um cargo tão importante em uma pandemia mundial. Quando todos os indícios científicos, os dados de todas as cidades do Brasil mostram que o pior ainda não aconteceu, o ministro diz que é momento para se comemorar. Durma-se com um barulho desse. Eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com o Edgar Boturão, ou então, por e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite para você que está na reprise. É claro que o programa acaba ao vivo às 14h30, até a reprise às 8h da noite. Pode ser que o ministro Mandetta não seja mais ministro da Saúde, todos os seus assessores, auxiliares, enfim, já tenham ido embora. E o presidente da República, então, já tenha nomeado aí o novo ministro. Sabe-se lá, né? Eu acho que agora não tem mais volta, né? O Wanderson pediu demissão, todos os outros já estão aí, mais ou menos que arrumando as gavetas, essa coisa toda. Ele tem uma foto interessante aí, muito legal, que a gente queria soltar aí do final da tarde de ontem, de todos os problemas, né? Sempre tem uma esperança aí, né? Para todos nós, né? Uma imagem bonita. Está aí, não? No ponto, não? Olha que show, que show, essa foto feita por uma moradora aqui de Santos, da ponta da praia, Celeste, não é? Um entardecer muito diferente, um anoitecer, o cair do sol, né? E você vê ali as nuvens, parece que são flocos ali de neve, né? Uma coisa inacreditavelmente maravilhosa. Rogério Santos, que é um amante aí dos mares. E dizem que é surfista também, mas há controvérsias, né? Mas é um apaixonado aí pelos mares. E o Vitor também, né? Um praticante aí, um atuante praticante aí do remo, né? Canoa Havaiana. Canoa Havaiana, na verdade, né? Nas manhãs aqui da cidade. Agora não está podendo, né? Nem o Rogério está podendo entrar com a sua prancha. Mas que imagem, né, Rogério? É, isso me lembra o hino de Santos, né? Santos é linda demais. E é uma cidade maravilhosa. Todos os pontos, né? Zona Noroeste, os morros, as culturas diversas que nós temos dentro da nossa cidade. Cada região tem as suas peculiaridades, né? E isso faz de Santos uma terra muito bonita, muito rica culturalmente, turisticamente. E é nisso que agora a gente tem que pensar, Boturão. Nós precisamos já trabalhar, o prefeito pediu que eu montasse um grupo de estudos focado na economia da cidade de Santos, buscando as novas vocações, que são vocações atuais. E também, o prefeito também anunciou hoje à tarde a criação de grupos de trabalho para que a gente comece a pensar em medidas que, quando houver, ainda não é o momento, como bem falou aqui você, o Vita, não é o momento ainda de afrouxar as medidas. Mas, quando afrouxar, nós temos que tomar medidas, porque nada vai voltar a ser como era antes. O comércio, ele vai voltar, sim. A gente espera que volte mais rapidamente possível, a partir de dados epidemiológicos. Mas, quando voltar, ainda com algumas restrições. Ele não poderá voltar de uma maneira 100%. Isso nós vamos estudar e estou conversando, hoje tem uma agenda bastante cheia, hoje à tarde, com vários comerciantes, com empreendedores, com profissionais liberais, para que a gente discuta cada ramo de comércio, que a gente possa colocar medidas, novas medidas sanitárias. Isso é importante para acelerar esse momento. E as novas vocações de Santos. Nós temos hoje uma oportunidade, que é o Parque Tecnológico. Hoje estive lá de manhã, acompanhando algumas finalizações ainda de obra. E o Parque Tecnológico é uma esperança que nós temos na cidade de Santos. Uma esperança de uma nova vocação. O Rafael Vita aí milita na área da tecnologia, como advogado. Ela abre vários campos de negócios, de emprego. E isso é o que a gente tem que começar a projetar já na cidade. As oportunidades. Nós temos que pensar que a tecnologia, ela vem avançando rapidamente no nosso dia a dia. Mas nunca avançou tão rápido quanto agora, em época de coronavírus. Alguns costumes são colocados de maneira impositiva, como, por exemplo, o home office. Pouca gente, muita gente relutava em usar o trabalho à distância, a videoconferência. Hoje está incorporado à rotina de todos nós, no mundo todo. E isso ampliou muito mais o uso do home office. Quando acabar a pandemia, com certeza, ele vai ter ocupado uma boa parte dessas relações de emprego no mundo todo, em escala mundial. Outra questão importante é o delivery e o e-commerce, comércio eletrônico e delivery, que é um procedimento muito próximo um do outro, que é a compra à distância e esse produto ou serviço sendo entregue em casa. Isso também muda o hábito, muda a configuração. A gente tem que repensar os centros comerciais da nossa cidade, precisamos repensar os papéis dos shopping centers, porque vai mudar, veio para ficar. Quem relutava em e-commerce, eu sou uma pessoa que pouco usava o e-commerce e o delivery, eu gosto de ir no comércio local, eu gosto de frequentar, eu gosto de buscar o pão na padaria, eu gosto de ir no supermercado, enfim, eu gosto de comprar o produto ali na prateleira. Muita gente que relutava hoje adquiriu esse hábito. Então é uma coisa importante, não é, Rafael? E o Santana também é um cara bastante entusiasta aí do uso da tecnologia no dia a dia. E são coisas que a gente já tem que planejar a cidade e já apoiar os comerciantes, apoiar os empreendedores da cidade, para que nesse momento que eles estão sofrendo muito, e está muito sofrido, nós estamos tendo duas pandemias provocadas pelo coronavírus. Uma pandemia viral, que é uma pandemia que leva à morte, e uma pandemia econômica, que também leva à morte de empregos e empresas. Há correntes aí em que a economia no Brasil vai retrair 5%, a economia mundial retrair 1,5%, e já há uma grande retração. Portanto, a gente já tem que também pensar nessa nova economia e começar a trabalhar, arregaçar as mangas, e é isso que a prefeitura tem feito junto com o empresário, junto com as associações, o sindicato, a gente tem conversado bastante com as entidades representativas, e ampliando agora esse diálogo, esse canal, para que juntos achamos a solução. A prefeitura com o seu suporte possível e os empresários e as associações representativas que vão nos dizer quais são os melhores caminhos possíveis para essa retomada do dia a dia, que não vai ser igual, mas que tenho certeza que, se Deus quiser, vai ser melhor, desde que a gente trabalhe desde já com planejamento. É, o Vitor, eu na segunda-feira, eu fiquei muito chocado com a atuação desse pessoal, o pessoal representa o comércio varejista, enfim, primeiro fazer carreata na cidade, não é o momento de se fazer carreata, nem coisa nenhuma, é o momento de se fazer isso que o Rogério está comentando aqui, está explicando aqui, disse isso aqui bem claro, é o momento de se apresentar ao prefeito, ao secretário Rogério, ao secretário Fábio, ao secretário de Finanças, enfim, ao governo municipal, um projeto, uma proposta para uma retomada que, como o Rogério disse, dificilmente o cara vai abrir a loja dele e as pessoas vão estar ali na porta para comprar, o pessoal está do muro, meu amigo. É uma crise que pegou de frente, realmente, com uma volúpia muito grande, praticamente todo mundo. E pior ainda, uma vergonha, uma vergonha, parar no prédio, abaixo do prédio do prefeito, fazer um buzinaço, e os caras pegarem lá o alto-falante, ficarem gritando contra o prefeito, enfim, a família do prefeito tem nada com isso, e os vizinhos do prefeito não tem nada com isso. É uma coisa completamente fora do do patrão. Eu lembrei até o exemplo de um ex-vereador que levou um saco enorme de lixo e botou na porta do prefeito, na época de Santos, que era o Beto Mansur. E aquilo repercutiu muito mal. Mas acho que o caminho é por aí mesmo, né? A conversa, do diálogo, a programação. Com certeza, Edgar. Na verdade, o que a Prefeitura de Santos vem fazendo é aquilo que o governo federal como um todo deveria estar fazendo. É agir no presente e planejar o futuro. Hoje, o que a gente tem é uma situação que foi posta, né? Parece-me que, quando eu vi o vídeo aí dessa suposta manifestação, eu fiquei imaginando, será que essas pessoas acreditam de verdade que foi o prefeito, foi o governador, foram os líderes que inventaram isso simplesmente porque eles querem ficar tomando porrada na televisão todo dia? Só pode ser, não é? Eu acho que essas pessoas devem acreditar nisso, né? São masoquistas. E não só isso, Edgar. Eu discordo em um ponto de você do seguinte. Eu não acredito que essa carreata, essas manifestações, representem o comércio, não. Eu acho que elas representam um grupo político, né? Também. Um grupo político que está se utilizando dessa situação de uma forma vil. E, enfim, aquilo que o Rogério disse aqui muito me anima em saber que, de fato, nós temos algum planejamento para o futuro. Porque eu acho que todos os atos que deveriam ser feitos nesse momento para combater a pandemia, pelo menos aqui em nível municipal, tem sido feito. Lembrar que hoje, né, Rogério, foi inaugurada a UPA da Zona Leste, né? Que é ali na Fonsupena e que vai ser integralmente utilizada para atender os pacientes do Covid-19. Então, eu creio que tudo que deve ser feito no presente está sendo feito. Agora, a gente não pode esquecer o futuro, porque isso vai acabar, isso vai passar e isso vai deixar marcas. Todas as grandes revoluções do mundo trouxeram marcas positivas e negativas. Quem se aproveitou? Os países que se aproveitaram e se agarraram naquilo de positivo se deram bem. É só a gente pegar os países da Europa no pós-guerra. Aqueles que sofreram muito tempo a guerra levaram mais tempo para se recuperar. E aqueles que tiraram da guerra grandes lições rapidamente se tornaram nações aí pujantes e gigantes, né? Enfim, então a gente tem que hoje dar parabéns para o que está sendo feito e não ser negacionista. É simples, é igual quando você sente uma dor, você procura um médico. E se você não confiar no médico, você não sai do médico com o remédio e vai no advogado perguntar se o médico está correto. É simples isso. Ou você toma um remédio ou você vai continuar sentindo dor. Então é isso que acontece. Ou a gente segue os parâmetros técnicos, acredita naquilo que os médicos, que os cientistas estão dizendo, ou enfim, ou a gente fica aí dizendo que a terra é plana e que o vírus... Eu vi um vídeo, Edgar, eu vi um vídeo. Me surpreendeu esse final de semana que as manifestações não foram só em Santos. Teve uma manifestação na Avenida Paulista e aí tem um vídeo aí... Ameaçaram o Dória de Morte. Não, não, não só isso. Umas pessoas com um caixão nas costas, é um vídeo até difícil de ver, tirando o sarro do Covid como se aquilo fosse uma brincadeira. E tinha um senhor com um megafone que dizia que o vírus não existia e que isso era uma grande onda mundial contra a economia, enfim. E eu fico pensando que a democracia tem dessas, né? Os idiotas também têm vozes, né? E a burrice às vezes não tem limite. Então, enfim, o que a gente tem que fazer é combater... É uma teoria conspiratória, né? É uma teoria da conspiração de que a China teria vencido a terceira guerra mundial sem disparar um tiro e tal. O que é uma enganação. É só a gente pegar os dados. As pessoas não leem, não sabem. A China foi afetadíssima pela economia também. O país mais afetado do mundo. Talvez o Juan ficou lá dois meses sem produzir uma agulha e as pessoas sem saírem de casa. Então, veja... Eu não acredito nessa teoria. Você já viu a projeção do Fundo Monetário Internacional para 2020? As duas únicas economias do planeta que vão virar positivamente são Índia, 1.4 ou 1.5 e China, 1.2 ou 1.3. A diferença entre a China e os Estados Unidos, por exemplo, é mais ou menos uns 5 pontos, alguma coisa assim, né? Os Estados Unidos com uma marca negativa. Eu já disse aqui, repito o que disse ontem. Eu não acredito nessa teoria da conspiração. Agora, a China volta com uma vantagem enorme quando a economia voltar... Mas eu acho que isso não está relacionado... Veja, isso aconteceria ainda que o vírus não tivesse se espalhado. Porque hoje a economia chinesa está em um patamar e está sustentada de uma forma que muito poucas coisas abalariam ela a ponto de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Só reforçando o que você está falando, que na prática, na verdade, a China vai crescer muito menos do que deveria em uma situação normal. Por quê? Porque ela fez a lição de casa, ela investiu maciçamente em infraestrutura, logística, industrialização, uma coisa muito importante em tecnologia. Até convido quem nos acompanha, acompanhar na internet, procurar na internet uma entrevista que o Ronaldo Lemos, um especialista em tecnologia, concedeu ao site da BBC. Então, ele ficou dois meses na China, visitou várias províncias, vários parques tecnológicos na China. Ele percebeu a grande mudança na tecnologia na China. A China, em pouco mais de três décadas, deixou de ser um país eminentemente agrícola, rural. E hoje, a maior parte da população da China habita nas cidades e o seu parque industrial cresceu muito. Então, na verdade, quando o Edgar fala que a China vai crescer um ponto, um ponto e meio, a perspectiva era de que crescesse quatro, cinco pontos percentuais. Sim, mas os Estados Unidos vão crescer menos cinco. Porque foi muito mais afetado. Não foi na lição de casa. Foi muito mais afetado. O sustentado da economia dos Estados Unidos se demonstrou muito mais frágil do que o da China. É nisso que as pessoas que defendem a teoria da conspiração se pegam. Na verdade, as projeções do Banco Mundial é que a China, que teria um crescimento de 5,2, vai perder quatro pontos. Ainda positivo, 1,2, mas perde 4% no PIB. É perda geral, né? O Brasil também, as projeções aí, estavam antes da crise da pandemia em meio, 1%, e vai ser negativo. Aí, talvez, 3% a 5%, dependendo do cenário. E por isso que a gente precisa reagir, falar em crise e falar em oportunidade, às vezes parece oportunismo, mas é a oportunidade da gente reverter. A oportunidade de gerar emprego, a oportunidade de modificar as relações de negócio e não deixar ninguém de fora. Porque se a gente se preocupar apenas com a economia, nós não teremos dado oportunidade às pessoas na área da capacitação. Então, é importante que a gente tenha um plano macro, e isso é dever do governo, dos governos, municipal, estadual e federal, também pensar nessa retomada econômica, não só em investimentos, mas investimentos na qualificação das pessoas, porque os costumes vão mudar. Você tem aí uma base econômica em que você pode ver alguns setores que foram afetados imediatamente, de forma negativa. Quem foi afetado imediatamente, de forma negativa? Turismo, hotéis, voos, passagens aéreas, entretenimento, shows, foram afetados diretamente. Isso foi demorar para voltar. Diretamente. Os que foram afetados diretamente, de forma positiva, indústria farmacêutica, produtos e insumos na área hospitalar, a inflação dos produtos e dos insumos hospitalares, infelizmente, nesse momento de crise, por ser um aumento de demanda, foi muito grande. Eu vi alguns analistas falando que a China realmente é o grande produtor mundial de insumos. Isso é uma coisa incrível, não é, Rogério? E ela praticamente vendeu tudo, e até conseguiu fazer algumas doações de forma humanitária, mas alguns aspectos foram positivos para essas áreas, na área da saúde, enfim, na área de educação à distância. Isso cresceu durante a crise. Temos mercados que vão, pós-crise, crescer rapidamente, consumo de lojas, academias, as pessoas vão querer voltar para as academias, mas como serão essas academias? É isso que a gente tem que conversar com as academias, para o novo paradigma, para o novo parâmetro sanitário. E tudo isso o governo municipal está fazendo já, trabalhando, pensando e ouvindo as pessoas para que, de uma maneira consciente, responsável, mas também rápida, consiga dar respostas à população. Nosso intervalo, já já retomamos a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, sequência aqui do nosso Ponto de Vista, com o secretário de governo aqui de Santos, Rogério Santos, com o nosso Rafael Vita, advogado, especialista na questão de internet, redes sociais, e o Santana, atento aí, que vem de notícias, de informações. Por enquanto, o ministro Mandetta balança, mas não cai, é isso? Está vivo aí. A notícia está no... Mas não cai, não está mais no cargo, né? Aliás, o Wanderson tinha separado aqui, né? Que a equipe do Mandetta já estava debandada, e que o secretário de Vigilância e Saúde, exatamente, Wanderson Oliveira, teria dito a Mônica Bergamo que a gestão Mandetta na saúde, no Ministério da Saúde, acabou. Que era hora de despedida. E hoje, por volta de meio dia, ele apresentou a sua carta, seu pedido de demissão, e evidentemente não estará na entrevista coletiva. Será que... Se é que vai haver alguma entrevista coletiva? Se é que o próprio Mandetta estará na coletiva? Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Infelizmente, é uma coisa... O Brasil aderiva. Completamente aderiva. Nunca, nunca, em 59 anos de idade, nunca eu vi uma situação dessa no país. O Brasil teve os governos militares, né? Contestados ou não, mas eram governos, né? Você teve o período de João Goulart, também que foi deposto antes dos governos militares, mas tinha o governo João Goulart. Era um governo João Goulart. Depois você teve a retomada democrática, o Zé Sarney, que começou lá em cima, uma popularidade enorme, plano cruzado, não sei o quê. Politizou o plano cruzado, elegeu todo mundo do PMDB, enfim. Mas havia um governo, um comando do país, um comando do governo era do Sardê. Collor a mesma coisa. Bom, Collor se perdeu completamente logo no primeiro dia de governo, quando a Zélia Cardoso de Mello anunciou aquela tragédia toda lá, dos 50 mil, não sei o quê e tal. Acabou sendo caçado, extremamente arrogante, incompetente, enfim, pagou pelo que não fez. O Itamar tinha uma linha de governo, claro, acompanhada pelo ainda ministro Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso tinha um governo na mão, tinha o controle do governo, era o chefe do governo, comandava o país. Lula a mesma coisa, não interessa se foi roubadeira, se não teve roubadeira, teve os lados positivos também, os dois governos do Lula. Ele era o comandante do barco. Desculpe o que eu vou dizer agora. Desculpe o que eu vou dizer agora, nesse momento. Sinto muito. Mas a Dilma Rousseff tinha o comando do governo dela. Era um desastre econômico, inviabilizou o país economicamente, uma tragédia, mas a Dilma tinha o controle do governo do Brasil. O mesmo aconteceu com o Michel Temer, que caiu naquela situação ridícula lá, da conversa na garagem lá com o pessoal do JIF, aquela coisa toda, e virou o carimbo do ladrão, da roubadeira. E acabou assim. Onde é que está o governo? Onde é que está o presidente? Onde ele anda? O que ele está fazendo? Está tweetando. O que ele quer? Cadê? Metade dos ministros são contra ele. Agora metade dos ministros, a ala militar agora, autorizou o Bolsonaro a demitir o Mandetta, que, claro, pediu demissão na entrevista exclusiva que fez para a Rede Globo. Agora, fica a pergunta aí que eu tinha feito no primeiro bloco. O ministro que assumir, nesta situação, pós-Mandetta, no meio desta crise toda, ele tem zero relação com a área da saúde, com a ciência, ele está desvinculado da ciência completamente para atender o presidente da República. Ou, afinal, o que vai ser? O que você acha, Rogério? Olha, nós tivemos exemplos aí de bons ministros que não eram da área da saúde, mas eram bons gestores. Depende muito da composição. Você precisa ter um grupo técnico muito forte. E eu vejo que a equipe técnica do Mandetta era uma equipe forte, era uma equipe coesa. Havia uma dissonância de discursos do Poder Central do presidente com o ministro. E acredito que o presidente tem que escolher um ministro, talvez, mais discreto, mas que tenha um posicionamento firme em defesa da saúde. Vai ser muito ruim se escolher um ministro aí que fale apenas o que o presidente quer ouvir. Se for assim, não precisa de ministro. O próprio presidente toma as ações por si da saúde. Eu acho que o presidente não vai fazer essa linha, eu acho que ele vai trazer alguém técnico, acredito que seja dessa forma, deixar a pessoa um pouco mais reservada dos holofotes, mas que tenha uma independência de ação e que não dá para a gente criar agora, inventar coisas no momento da pandemia, coisas ainda experimentais, é necessário que se faça e nesse momento é importante. Algumas pessoas têm usado alguns medicamentos ainda de forma experimental que têm tido resultados positivos. Isso é importante porque na hora entre a vida e a morte, vamos escolher algo que pode dar resultado, mesmo que ainda não 100% comprovado, mas com bastante tranquilidade. O que nós precisamos fazer é manter o isolamento. Repito, alguns países ameaçam sair de certa forma, flexibilizando alguns alargamentos do isolamento, mas ainda não é momento. O Brasil começou depois, começou depois. E começou primeiro em São Paulo. Então, a tendência é que o estado de São Paulo, a cidade de Santos, a região da Baixada Santista, saia primeiro. E aí, depois, você vai ter a saída de outros estados, outras regiões do Brasil. Mas, por exemplo, nós deveremos, por um bom tempo, o estado de São Paulo, região, continuar fazendo cerco, por exemplo, epidemiológico. Restringir a entrada de pessoas, restringir ainda a atividade turística, hoteleira, porque nesse momento ninguém quer atrair pessoas de fora. Não é ainda o momento. Então, nós precisamos pensar de imediato e a longo prazo. E assim, tem que ser também no Ministério da Saúde. É, eu queria, só para deixar claro, exemplificar, por exemplo, eu quero dizer o seguinte. O Davi Uip jamais aceitaria ser ministro do Bolsonaro nesse momento. Raul Coutaite, por exemplo, que é outra figura extremamente conhecida no país, jamais aceitaria ser ministro. E ambos ficaram doentes. É, ambos ficaram doentes. O Coutaite ainda está se recuperando, né? O Davi Uip já está bem. Marcos Caseiro, um dos membros aí dessa equipe aqui da região metropolitana, que ajuda a equipe aqui do secretário Fábio Ferraz, enfim, jamais aceitaria. Ricardo Aiden, num momento como esse, jamais aceitaria ser ministro do Bolsonaro. Para fugir um pouco dessa linha aí, o Evaldo Stanislaw, por exemplo, outro médico extremamente respeitado e conhecido, nunca aceitaria ser ministro do Bolsonaro numa situação como essa. É por isso que eu estou colocando, tentando criar aqui uma imagem, o que é que o cara que vai assumir o cargo do Mandetta num momento desse, no Ministério da Saúde, numa situação dessas, vai dizer na primeira entrevista coletiva, né, Vitor? Por isso que eu disse que eu concordava muito com aquela afirmação feita pelo ACM Neto de ser tudo isso muito surreal. Surreal, surreal. Aparentemente, parece muito complexo, mas no fim, Edgar, o que a gente tem é ou nós optamos pela medicina, pela técnica, pela ciência ou nós optamos pelo Buma, meu boi, vamos ver o que vai acontecer, coloca aí o que nós, que não entendemos absolutamente nada de ciência nem de medicina, achamos que vai acontecer e lá na frente a gente vai ver o que vai dar. Se der ruim, o presidente vai ficar com essa pecha. Se não acontecer nada, o que é muito improvável, ele vai virar herói, só pode acontecer isso, porque é uma tática... Eu não acho que... Alguns amigos meus me disseram que a tática dele é kamikaze, de tudo ou nada. Eu acho que não, acho que é burrice mesmo. Eu acho que é só ignorância. Do mesmo jeito que tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, tem pessoas que acreditam que, sei lá, que os governantes todos do mundo inteiro se uniram para derrubar o Bolsonaro. Então, eu não sei o que vai acontecer. Minha esposa escutou isso na feira ontem, né? As pessoas diziam que tinha lá aquele cercadinho, né? E a pessoa não pode chegar muito perto da barraca como estava acostumado antes, né? E aí tem um senhor lá que não quis saber, foi se enfiando lá para dentro da barraca, a moça ficou... A dona da feirante ficou preocupada, falou, pô, você é multado por causa desse homem e tal, não sei o quê. Aí veio uma outra senhora e falou, ah, isso aí tudo convém. Pode até ter esse vírus aí, mas o que querem mesmo é derrubar o Bolsonaro. O mundo inteiro, né? E aí a minha mulher perguntou para ela, quer dizer que a senhora acha que na China, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Europa inteira, parte da Ásia e da América Latina... O Boris Johnson está em casa, porque não gosta do Bolsonaro. O mundo está querendo derrubar o Bolsonaro. Então, é uma estratégia mundial para que o presidente brasileiro não possa governar, para que o presidente brasileiro não consiga a sua reeleição. Agora, já tem aí, Rogério, resultados imediatos aí da queda do Mandetta. Por exemplo, a mesma diretora da Câmara dos Deputados aceitou o requerimento do deputado Rogério Corrêa, enviou à Secretaria-Geral da Presidência determinação expressa para que o Jair Bolsonaro apresente em 30 dias o resultado de todos os seus testes de coronavírus. O não cumprimento pode levar à abertura de processo de impeachment. Começa a ter uma... Está fechando o cerco, né? Tudo que a gente não precisa. Eu acho que todos nós já vivemos conflitos. As pessoas que não estão trabalhando, as pessoas que não estão tendo remuneração, enfim, já vivem grandes dificuldades, né? Era momento de uma união política, né? Infelizmente, muita gente se aproveitando desse momento político para aparecer, para criar teorias, para enfrentar as leis, enfrentar as determinações, né? Como se tudo isso fosse uma grande besteira, mas pessoas fazendo contas políticas, né? Fazendo conta de quanto ganho, quanto perco com isso. E é lamentável, né? É lamentável esse momento que haja uma instabilidade política. É momento de união. O governo federal tem um papel importante no socorro aos municípios e ao Estado. Os municípios... Está demorando demais, né? Os municípios precisam de recursos. Nós tivemos queda de arrecadação, queda abrupta, imediata de arrecadação, e aumentando as nossas despesas. Nós estamos abrindo 500 leitos para atender a população santista. Nós estamos distribuindo cesta básica, nós estamos criando o cartão, junto com a Câmara Municipal de Santos, criando o cartão com incentivos, com recursos para os estudantes do ensino público municipal que estão inscritos no Bolsa Família para ter segurança alimentar. A prefeitura expandiu o bom prato, o horário à noite, fim de semana, para atender a população que não tem o que comer. E isso tem um custo, né? E esse custo, ele é... no momento em que a gente mais tem... menos tem recursos. Por isso que eu fico, às vezes, aborrecido, quando eu vejo algumas pessoas fazendo política, e a desnecessidade de termos guardas municipais na praia, enquanto eles poderiam estar zelando pela segurança das pessoas no centro, poderiam estar ajudando na fiscalização, poderiam estar ajudando em ações da saúde, mas não, está tendo que ficar lá, fiscalizando com pessoas que teimam, que teimam e agir contra a realidade. Pessoas que teimam em dizer que isso não é nada. Pessoas que teimam em bular regras, em bular leis. Então, nós teremos que todos estar unidos e focando e deixando, preservando as nossas energias econômicas, as nossas energias políticas, as nossas energias de ação, para convergir. Pois é, mas eu fico indignado com isso, Boturão. Eu fico indignado com isso. Como você falou, eu adoro surfar. O Márcio, que está aqui comigo, é surfista. Eu não sou surfista, aprendi surfar com 40 anos. Fico em cima da prancha. Fico em cima da prancha, né? Ficaria fazendo jacaré assim. Mandar um abraço para o Cisco, para o Picuruta, que estão cumprindo a quarentena, já declararam isso. O Fábio, não sei se está cumprindo, não, hein? O Jacuí. O Jacuí está cumprindo. O Márcio sabe disso, e assim, e pessoas que querem bular. Não, eu quero surfar, porque o mar não tem... Bom, mas para você entrar no mar, você desce no teu prédio, você passa pela calçada, você entra no calçadão, você entra na areia. Gente, é todo mundo. Não dá para ter exclusividade de um, de outro. E eu fico aborrecido, porque a gente tem tanto registro, nesse momento, de roubo de fiação, de roubo de placa, de vandalismo, e os guardas municipais tendo que ficar na ola, fazendo cumprir ordens. Muita gente de nível econômico elevado, e que acha que... Quando você está falando, eu lembrei imediatamente de uma imagem que está circulando na internet aí, foi captada por um morador próximo ali, ao Canal 6, tem uma viatura da guarda municipal parada no calçadão ali, justamente para fiscalizar. Aí vem um sujeito barrigudo, sem camisa, nunca fez exercício físico na vida. E aí, não só ele está desrespeitando ali de ficar no calçadão, ele fica fazendo dancinha, ridicularmente, a cena mais patética que eu já vi na minha vida ali. Frontalmente, só para debochar, para ir contra essa ideia do isolamento social. Quer dizer, esse tipo de péssimo exemplo, a gente queria imaginar o que se passa na cabeça de um sujeito desse. Santana, a Secretaria de Segurança tirou todas as férias dos guardas municipais. Hoje nós temos mais de 17 guardas municipais contaminados com coronavírus. Essas pessoas estão na rua, arriscando a vida em prol da comunidade, em prol da vida do próximo. Isso é motivo de deboche? Isso é motivo? Eu posso não concordar. Olha, eu acho que isso é uma besteira, eu acho que eu podia dar uma corridinha. Tudo bem, mas eu não posso pensar só em mim, eu tenho que agir enquanto cidadão. A regra é essa. E não é uma regra exclusiva do Brasil, não é uma regra exclusiva de Santos, é uma regra mundial. Quem não fez isso está se arrependendo, está abrindo cova de ser cultura. Você não acha que a palavra do presidente, os discursos do presidente, as ações do presidente levam a isso também? Mas o Boturão contribui. Contribui. Pode contribuir, mas eu acho que a consciência, eu acho que é assim, está todo mundo num desespero. Ninguém de nós esperávamos esse filme de ficção científica. Ninguém de nós esperávamos passar pelo que a gente está passando. Poxa, é filme de zumbi, é filme do Brad Pitt, que todo mundo é contaminado, e ele salva o mundo. Só que não existe o Brad Pitt, não existe herói. O herói é cada um de nós. Então, é importante essa conscientização. Independente de questionável ou não, do sofrimento de cada um, é importante que haja um comando, um regramento. As pessoas precisam cumprir com a lei. As pessoas precisam deixar de ser egoístas. As pessoas precisam deixar que é esse caso dessas pessoas que fizeram dancinha e já tinha alguém gravando para ridicularizar aquele profissional que é falta de respeito com os profissionais que estão trabalhando, cumprindo ordens, deixando a família muitas vezes em risco porque ele volta para a casa dele para tentar proteger a saúde pública. Isso é um desrespeito, mostra muito uma característica muito negativa de algumas pessoas. Eu vejo os sofrimentos, os comerciantes têm nos procurado de maneira colaborativa, como eu falei. Agora eu tenho uma videoconferência às três com comerciantes do centro, eu tenho uma videoconferência às cinco com grupos de empreendedores da cidade, eu tenho uma reunião às 19 horas com outro grupo de empresários da cidade com ações propositivas, porque a gente quer ouvir o que a gente pode fazer, como é que a gente pode colaborar. Eu nessa reunião eu vou ouvir mais do que falar. O que eu posso falar é dar ordens, dar organizações de trabalho para que a gente possa juntos trabalhar pela cidade. Agora, não dá para trabalhar contra, não dá para o cara querer fazer graça e dar uma de herói, de engraçadinho, de comediante, de stand-up. Faz o stand-up positivo dentro de casa, mas não desse jeito, desmerecendo o profissional. E uma outra situação é quem quer tirar proveito político disso. Olha, eu agora vou ser aqui, vou entrar com o liminar. Quem entrou com o liminar já foi derrubada, Vitor, você sabe disso. Então, é bravata, é besteira. Nós estamos amparados numa lei federal de 2007 ou 2009, eu não sou advogado, o Vitor é advogado, que trata dos estados de emergência do país. Essa lei é a lei federal aprovada pelo Congresso e fala em momentos de caráter de estados de emergência, de calamidade, até o direito de ir e vir, ele é restrito pelo poder público, porque o que vale nesse momento mais ainda é a coletividade. E aí, pessoas até, aí, advogados, falando, eu não entendo isso. Eu entendo que o direito é controverso, existem opiniões, existem análises diferentes, mas nesse momento, gente, nós precisamos ter responsabilidade, e a responsabilidade maior é com a vida humana. E ao mesmo tempo, ter responsabilidade, sim, nós estamos correndo o mais rápido possível para reverter essa situação e o comércio e os empregos voltarem ao normal. Um intervalo mais, voltamos rapidinho na sequência com algumas participações aqui no Ponto de Vista também, já já. Muito bem, sequência aqui, direto e reto lá com o Marcos Santana, participações aí com a gente? Exatamente, duas participações, o Elias Carneiro disse que o governo Bolsonaro caminha a passos largos para o fim. E o Uriel Velasboas faz a pergunta que não quer calar. Há riscos de mudar o esquema de trabalho se mandando sair do Ministério? O risco é amplo, total, irrestrito e evidente. Claro que vai mudar a linha completa. O Bolsonaro não vai nomear um sujeito que defende o isolamento social como os governadores estão implantando, já implantaram, cerca de 30 dias, 40 dias aproximadamente. A questão da quarentena aqui no Estado de São Paulo que vai até dia 22, a gente não sabe se será prorrogado, espero, esperamos todos que não haja necessidade, mas eu duvido, porque no ritmo que a gente vem acompanhando aí as informações por parte do governo do Estado, a letargia brutal do laboratório Adolfo Lutz, que é o laboratório oficial do governo do Estado, tanto que a Prefeitura de Santos contratou outros laboratórios, algumas prefeituras estão fazendo a mesma coisa, porque não dá para confiar para esperar o Adolfo Lutz. Quanto tempo vai demorar o resultado do sujeito que foi testado há 15 dias atrás? vai ser em dezembro, véspera de Natal que vai sair o resultado? O cara está sepultado há seis meses, morreu há seis meses, olha, liga para a família, olha, queria informar a senhora que o seu pai e tal, fulano de tal, faleceu por coronavírus e tal, porra, mas que me adianta isso agora, né? Seis meses depois? Pô, pelo jeito que vai, o atraso vai por aí, lamentavelmente. Boturão, eu queria ressaltar a importância da pesquisa e da saúde pública no Brasil, né? Nós temos um grande problema, não só um problema nacional, mas é um problema em todo o mundo, muitos países não têm a testagem, porque é a partir dos testes, da confirmação, da contaminação, que a gente pode, eu sou da saúde pública, sou mestre em saúde coletiva, então conheço dessa área e sei que os testes são importantes para que a gente tome várias atitudes, então de restrição ou de afrouxamento das medidas tem que ser baseado em ciência e nós não temos essa capacidade porque não temos testagem. O prefeito criou um grupo técnico aqui na Prefeitura de Santos em que está o Marcos Caseiro, o Marcos Calvo, eu participo desse grupo e que faremos todo um trabalho aí junto com as universidades e justamente fundamentado em pesquisas que a gente possa trabalhar e dar subsídios às tomadas de decisão. Mas quero ressaltar uma pesquisa importante que está sendo feita em Pelotas, no Sul, que é feita por amostragem. Já que não temos kits para todos, é feita uma pesquisa científica com padronização científica através de sorteio de quem vai ser testado, através de balanceamento da amostra, então é proporcional por bairro, por habitante, enfim, e que vai fazer uma amostragem confirmando as pessoas que tiveram contato, que já tiveram contato com o vírus, que estão imunizadas, aquelas que foram hospitalizadas e através de amostragem nós podemos ter aí uma visão melhor do que está acontecendo no Brasil. E o Ministério da Saúde, hoje eu ouvi aí várias informações de que o Ministério da Saúde estaria propenso a fazer essa investigação, essa pesquisa aí, randômica, em todo o território nacional. Então, nos daria embasamento científico, nos daria um respaldo técnico para que a gente possa ter tomada de decisão. Tomada de decisão, ela tem que ser tomada com informações seguras em tempo real e precisa. Então, a gente também critica, mas é bom ressaltar essa iniciativa do Ministério da Saúde de expandir essa medida que é feita no Sul e que deve ser exemplo para todo o Brasil. É, eu espero que com a mudança do ministro isso realmente continue, porque, sinceramente, o que vai acontecer só Deus sabe e até ele duvida. Mas, vamos acreditar que vai assumir o posto do Mandetta uma pessoa minimamente qualificada, mas que terá, evidentemente, os olhos de suspeição por conta da comunidade científica brasileira e internacional. Afinal de contas, o ministro teve que, politicamente, acabou politizando também, orientado pelo Ronaldo Caiado, pelo ACM Neto, pelo Rodrigo Maggio, enfim, deu aquela exclusiva ao Fantástico da Rede Globo, bateu de frente com o presidente e jogou o presidente nas cordas. Essa é a verdade. Isso é o que o Mandetta fez naquela entrevista. E o Bolsonaro sai das cordas ou sai de cena. Evidentemente que ele não vai sair de cena, ele vai sair das cordas tirando o ministro Mandetta. Está claro, evidentemente. E o Mandetta fez para isso mesmo, para ser demitido e para ficar depois do lado de fora observando o que vai acontecer. Tudo leva a crer, tudo leva a crer que a situação vai piorar muito e que nós vamos assistir aí uma série de óbitos acontecendo pelo Brasil afora, especialmente quando o epicentro sair de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem metade da demanda que São Paulo tem e já tem 90% da sua capacidade de UTI utilizada. Ou seja, é um estado que sem coronavírus já estava sufocado. Tem o governador infectado agora, Wilson Witzel e o do Pará também, Helder Barbário. os dois comunicaram que estão com o coronavírus. O Rio de Janeiro sofre bastante, primeiro com a crise econômica, um estado que passa por bastante dificuldades econômicas, isso reflete no seu funcionalismo, na sua capacidade de atendimento enquanto funcionalismo público, enquanto equipamentos públicos. E tem uma outra característica que é o adensamento, falta de planejamento urbano, em que aquelas comunidades mal planejadas e que fazem parte de grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Isso vai contribuir bastante com o avanço da pandemia. Então, eu também sou a favor um pouco da flexibilização das medidas em âmbito estadual e mesmo dentro do estado por regionalização. Eu acho que isso é uma coisa que nós vamos alcançar aqui no estado de São Paulo. eu acho que o governador vai aplicar essa medida porque cada região tem a sua característica. Repito, hoje o centro da pandemia no Brasil é a cidade de São Paulo, mas daqui a um tempo não será mais, então as medidas lá não valerão para outras cidades que cabem no estado de São Paulo, às vezes cidades menores, mas isso tudo foi muito importante. Essas medidas restritivas no começo foram muito positivas porque não tínhamos estrutura. Não tínhamos estrutura de atendimento hospitalar, não tínhamos estruturas de levantamentos epidemiológicos, de registro de dados, não tínhamos estruturas de insumo, não temos respiradores para as UTIs, não temos máscaras, não temos luvas, então essas medidas restritivas, eu espero que você que esteja em casa, mesmo que não concorde, entenda que nesse momento foi muito importante porque era a única saída que nós tínhamos, nós não tínhamos outra saída, nós não tínhamos teste para testar todo mundo, nós não tínhamos como fazer, por exemplo, isolamento vertical, porque não tínhamos testagem, para você fazer isolamento vertical, você também precisa fazer testagem, nos Estados Unidos mais de 50% da população atingida está entre 15 e 45 anos, não é idoso, não é isolando o idoso, pelo contrário, nós temos casos positivos de idosos com 90 anos se recuperando, isso é uma felicidade, isso é uma alegria, um ex-militar, um ex-combatente, caramba, que alegria, então não há uma regra, não há uma regra, hoje os idosos são bem proativos, são grupos de risco, a nossa cidade é uma das grandes características, é que mais de 20% da nossa população tem mais de 60 anos de idade, no Brasil é a cidade que tem a maior proporção de idosos por habitante, então aqui tivemos que ser rígidos, ninguém quer isso, nós estamos dialogando, nós queremos voltar logo à normalidade, mais do que ninguém, mais do que o prefeito, mais do que a equipe, e a equipe do prefeito tem sido muito dedicada, a gente tem trabalhado em todas as frentes da melhor maneira possível, por isso que eu peço a colaboração, a compreensão, mesmo que você discorde, mas nesse momento, é momento de acatar, de, lógico, você opinar, fazer protestos, faz parte da democracia, eu entendo o sofrimento, propostas, fazer propostas, eu entendo a movimentação em torno da retomada econômica, mas vamos fazer de maneira consciente, de maneira democrática e respeitosa. Olheiro Santos, obrigado pela presença, sucesso para todos nós, que consigamos continuar aí lutando e vencendo a batalha com o coronavírus, obrigado Rafael Vita, participação sempre importante aqui com a gente, Santana é diariamente conosco, segunda, sexta-feira, ao vivo, ponto de vista, uma e meia da tarde, reprise, você acompanha às oito da noite e nós estamos ao vivo ainda, Mandetta ainda não caiu oficialmente, está certo? Pode ser que no horário da reprise, ele não seja mais ministro. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.